Música Como si, sabes que ya llevo un rato, mira a un hotel Tengo que bailar contigo hoy Llevar a mí, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola, tú, tú eres el imán y yo soy el jefe de tal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy viento malo sin ningún apuro Despacito, voy a retirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, voy a retirarte a veces despacito Tu mano parece ser tu laberinto Cerra tu cuerpo, tu lugar escrito Sube, sube, sube Quiero tener tu fe, lo quiero hacer por mí Oh, que eres elчит de esa mismo O dos lugares favoritos favoritos, favoritos que hice Claro que has stoodme pasado Tus oraciones de peligro Estás a provocar tus gritos Tu vida es también Si te pido un beso, vénámelo Yo sé qué estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Sabe que tu corazón conmigo ya sé E sabe que essa viva está buscando a minha mamãe Vem pepaste a minha boca para ver como você sabe Quero, quero, quero ver com todo amor aqui que cabe Eu não tenho pizza, eu me quero dar de viagem Deve ser molento, de coisa a debaixo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Quando tu me besas, com essa despreza Eu quero malícia com a minha cabeça Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito E é que essa belleza é um rompecabeça Mas pra mostrar aqui eu tenho a peça Pasito a pasito, seu eu te abenço, despacito Deja que te diga que as coisas ao ouvido Para que te abenço se não estás comigo Pasito a pasito, seu eu te abenço, despacito Me manda para descer de um laberinto Decer de um corpo tudo um manuscrito Eu quero ter ganhado pelo, quero ser por mim Que lhes ganhas a minha boca Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos que eu sei Tuve com o meu passado, tuve com o meu pelo Estás a provocar tu acertar Tuve que esqueça, tuve que esqueça Despacito, vamos em uma praia em Puerto Rico Até que as olhas griten, ai vendido Para que me sinto se quises contigo Pasito a pasito, sabe, sabe, sido Te vamos operando, poquito, poquito Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, sabe, sabe, sido Te vamos operando, poquito, poquito Tanto a provocar tu acertar Si te olvides tu apellido Despacito Música A CIDADE NO BRASIL